O fé, da menina voz, DJW Eu vi, a nossa foto em cima da estante vi você partir Só eu sei do meu sofrimento antes de dormir Lembrando dos amigos que hoje não tá mais aqui Mas aqui eu saí Pra dar um olhar no humor rápido e ter um pari pra refletir E perguntei pra Deus por que a vida é assim Infelizmente um dia tudo passa, tudo tem um fim Tem um fim Na terra o que tu planta você colhe Neguinho teu caminho tu escolhe Pense muito bem pra não se arrepender Muitas das vezes não tem volta Na guerra você mata ou você morre Por que tu foi pegar naquela clota? Só de imaginar que não vou mais juiz Ainda falei pra tu não se envolver Ainda falei pra tu não se envolver Oh meu Deus Me ajuda Eu tento te tirar do pensamento mas não dá pra evitar Na minha mente vem tanto momento choro só de lembrar Saudade dos amigos que se foi que nunca mais vai voltar E eu tô Tô cheio de ódio eu juro a favela de luta Toque de recolher mandaram fechar tudo Já tá fazendo falta pra comunidade Não dá pra acreditar que isso foi de verdade Eu sei que você era aquele menor puro No coração guardei nossas histórias junto Ficava pelo beco zoando até tarde Depois de soltar pipa no alto da loja Tua mãe Dizia Ficava Preocupada Filho Cuidado por onde tu anda Amizade verdadeira hoje tá em falta Me arrepia Nós sente na alma Pureza só tem nas crianças Fé em Deus e tamo junto pra qualquer parada Fé Fé É foda tá ligado? Só quem já perdeu um amigo que tava na vida do crime vai se identificar Infelizmente Essa é a minha realidade É a realidade de muitos que moram na favela E Eu só queria que as pessoas parassem de julgar a outra Sem se colocar no lugar do próximo, tá ligado? Que Deus ilumine todas as favelas do Brasil E os que se foram Descansem em paz, tá ligado? Os que se foram descansem em paz Descansem em paz Descansem em paz Descansem em paz Descansem em paz